A APVE e o Jornal de Negócios realizaram a Conferência Mobilidade Elétrica do Futuro em Cascais com o patrocínio da EDP, Volkswagen, Renault e com o apoio da EFASEC e da Mitsubishi Motors. A Conferência tinha como principal objetivo acelerar o debate público sobre a mobilidade elétrica, evidenciando a sua importância para que as nossas cidades e o nosso país atinjam novas metas de qualidade de vida e de sustentabilidade. Este evento reuniu em Cascais vários oradores nacionais e internacionais que debateram as oportunidades da mobilidade elétrica para Portugal, o papel dos fabricantes, da inovação e dos incentivos para dinamizar o setor. Mais de 200 pessoas assistiram à conferência e experimentaram os veículos elétricos disponíveis para test drive. Eu gostaria também de dizer que há muito a melhorar no atual quadro económico e legislativo, mas também há aspectos que foram trazidos do passado que são positivos e que merecem ser também referidos como nota positiva. A Conferência Mobilidade Elétrica do Futuro foi uma organização da APVE e do Negócios com o patrocínio da EDP, Volkswagen, Renault e com o apoio da EFASEC e da Mitsubishi Motors.